Você pode me ouvir, não me dá pra dizer Mas tempo quer, não pode acontecer Não me esclava parecendo assim, não me era pra padeirar Se sou seu misto, o que quis eu terminar Só para viver em nome, sou eu Eu quero estar em nome, sou eu Eu quero estar em nome, sou eu Eu quero estar em nome, sou eu E quem vai voltar? E quem vai voltar? Volta comigo, né? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.